Tá gostoso aí, tá? Dá lookinha, hein? Tá gostoso? Tá gostoso, papai, não quero mais dar pro senhor. Só quero olhar, cê sabe, quero olhar pra câmera. Liquinha, ó, aqui ó, ó. Eu só quero olhar pra câmera. Ela é boquinha gostosa. Não faz assim. Eu tô mesmo? Meu Deus! É, daqui é a coisa gostosa da mamãe. Já deu sorriso. Já deu sorriso. Mamãe, vem cá. Ele não tá nem pra gente. A única coisa que ele quer olhar é a câmera. Só uma coisa ganha da gente a câmera. Vai pra mamãe, então. Segura ele, mamãe. Só uma coisa ganha. A câmera. Essa câmera ganha. Né? Que negócio é esse? Que caixa preta é essa, meu Deus? Eu não entendo. Opa, olha aqui. A câmera. Ó, olha pro papai. Olha pro papai. Tchau, tchau. 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 Obrigado.